Sejam muito bem-vindos ao FogoCast. Esse é o primeiro podcast de negócios da TV e é muito legal poder falar isso. E hoje, meus amigos, temos uma edição muito legal aqui. Eu amo receber empresários, empreendedoras, empresários e empresárias, obviamente. Mas hoje está com a gente uma mulher super poderosa. Olha que legal. A gente está recebendo aqui a Sinara, uma mega empreendedora, corretora de imóveis. E o que eu achei mais legal é que em momento algum ela falou sobre a carreira, mas o termo que ela usou é que ela ama vender. Então eu achei bacana, tem muito a ver comigo. Nós vamos falar muito sobre negócios, sobre vendas, sobre liderança. Então, por favor, já aproveita, pega sua cadeira, sua pipoca, senta aí para você assistir. Você que está nos acompanhando em Palmas e toda a região, muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá, vamos começar. Seja bem-vinda, Sinara. Ai, que delícia. Que legal te receber aqui. Não, eu que estou, assim, super feliz. Meu coração aqui está muito grato. É mesmo. Pelo convite. E ser a primeira. Isso é uma honra. Né? Eu fico super feliz de representar todas as mulheres. Ai, que legal. Porque o meu papel aqui é falar um pouquinho da minha história e para que eu possa inspirar outras mulheres também a colocar em prática tudo o que eu estou aprendendo. Porque eu falo que é uma troca. Super. A gente estava conversando nos bastidores e uma coisa que eu acho interessante, Sinara, é o seguinte. Vamos, não vamos gastar muito tempo com esse assunto que eu vou entrar, mas é apenas para fazer uma introdução que é o seguinte. Nós viemos de uma cultura no Brasil onde homem empreende e mulher cuida de casa. E eu, engraçado, desde criança eu sempre tive no meu coração e desde inocente que ambos eram equivalentes, mas eu não tinha isso como sendo um entendimento maduro. Eu achava que todo mundo era igual. Porém, a gente está vivendo hoje uma cultura de que isso está realmente acontecendo e que as mulheres realmente conquistaram o seu espaço. Sim. E o que eu achei bacana na tua fala, e eu queria que você contasse para a gente, talvez para começar, é que quem inseriu você no empreendedorismo foi sua avó. Minha vovó, inclusive ela tem 92 anos, estava aqui comigo ontem, ela é uma mulher grandiosa, é uma grande líder e sim, ela sempre, eu até falo aqui, ela fala, filha, seja sempre grata, mas nunca conformada. E isso é as frases de efeito que a galera usa hoje, ela já usava. Ela já usava, ela falava isso por quê? Porque ela sempre foi uma pessoa que cuidou dos filhos, ela que cuidava de toda a parte da liderança da fazenda, então ela também cozinhava. Então ela era guerreira. Ela era, não, ela ainda é, porque assim, pela fragilidade do corpo, mas ainda a mente se determina, né? Então, por exemplo, ela mora em Colmeia, ela comprou a casa onde eu fui criada até os nove anos, para que vivesse ali e ter aquela história, aquela história ainda continuasse. Então ela falou, filho, eu quero ir lá em Palmas ver minha filha, ver minha neta, entendeu? E as consultas que ela faz aqui. Independente da idade, ela ainda está lúcida, conforme o tempo, que é normal, mas tudo que eu sou hoje, eu devo a ela, a minha mãe, aos meus tios, e assim, porque é a minha base, né? Eu falo que a família, independente das circunstâncias, ela é a sua base. E engraçado, quando a gente entende esse fator, eu consigo ver que todas as pessoas que empreendem, que entenderam que a família é base, o negócio tem uma dinâmica, um dinamismo, uma velocidade, uma potência diferente. Sim. Quando a gente entende esse processo. Sim. E como que foi, conta assim, meio que objetivamente para a gente, como que você entende que foi ela que te inseriu no empreendedorismo? Só para eu compreender e para a nossa audiência começar a captar, como que aconteceu? Como é que você veio parar no empreendedorismo? Então, eu tinha 11 anos de idade, minha avó sempre foi uma comerciante. Tá. Naquela época fala assim, né? Comerciante. Comerciante, acho que até hoje fala comerciante. Que fazia, então tinha muita gente trabalhando. Sim. Então, ela pegava o pico do horário, eu estudava à tarde e aí ela fazia, eu levava lá, vendia e ela me dava o valor. Então, eu vendia geladinha, vendia rosca. Então, inconscientemente, eu já trabalhava com vendas. Então, ela falou, se você quer alcançar alguma coisa, você tem que produzir. Que da hora. É muito... Não é comum isso. É, não é comum. Você concorda que não é comum? É, mas ela sempre pagou as contas da casa, sempre tudo que da nossa família, nessa área, das vendas. Então, foi uma coisa meio que natural. E esse foi, digamos, o teu primeiro negócio. Meu primeiro negócio inconscientemente, que eu não entendi, eu tinha 11 anos. Então, aquilo ali era para eu ganhar. Comprar meu... Como se diz a história? Comprar minha bolacha recheada, que era o meu sonho ter minha bolacha recheada. Passar tempo, só fazendo um público e sem... Então, eu queria as pequenas coisas inconscientemente. Então, eu fui crescendo, a sociedade foi pedindo para que a gente faça faculdade, estude, passando um concurso. Eu me cobrava muito isso. Porque a sociedade queria que fosse. Mas, no fundo, no fundo, o meu ponto forte é essa área comercial. Dos 11 anos, até você realmente abrir o seu primeiro negócio, levou quanto tempo? Que você falou, uau, agora eu sou empreendedora de verdade. Demorou, porque eu me questionava muito. Eu demorei muito para descobrir. Eu fui fazer administração de empresa. Uau. Fiz administração de empresa. Quando eu terminei minha faculdade, eu me deparei com o universo. Falei, nossa, agora sim, né? Porque eu achava que, entrando na faculdade, fazendo faculdade, eu ia realizar tudo. Resolvindo os problemas. Não. Então, eu entrei em pânico. Deu até um... Na época, eu nem sabia o que era aquela ansiedade forte. Me deu uma dor de cabeça. Porque eu falei, como que é o mercado? Me deparei com o mercado, não era aquilo. Porque eu não tinha uma base financeira. Eu não tinha um capital de giro. Eu não sabia onde procurar. E aí você formou e foi trabalhar para alguém, então? Não, aí eu formei, né? Eu já trabalhava, eu vendia, já vendia, complementando a renda. Então, eu trabalhava vendendo semi-joia, vendendo roupa, vendendo óculos, com contrato. Olha que engraçado, nunca saiu de você. Não, nunca saiu de mim. Eu sempre... É, eu tinha que me virar. Uau. Então, eu nunca tive tempo ruim e eu nunca coloquei a dificuldade, por exemplo, das coisas mais simples. Se era venda, eu sei que se eu vendesse, eu ia complementar o que eu precisava. Tá. Inconscientemente, sem muito estudo. Porque a gente não tinha a internet, o YouTube, tão gostoso hoje, igual nós temos o podcast aqui. Esse momento incrível que eu posso estar contando aqui para vocês, quem está me escutando. Colher um pouquinho dessa história. Então, qual que é o meu recado? Se você precisa complementar a sua renda, a sua atividade geradora de renda. A venda é uma habilidade que você tem que ter na sua veia e você só aprende fazendo. Uau. Eu entrevistei uma pessoa aqui que ela formou em engenharia e num momento de crise da vida deles, ela começou a fazer bolo em casa e hoje ela tem uma doceria muito legal aqui na cidade. E eu percebo assim, todas as pessoas que eu conheci, que eu tive o privilégio de conhecer, que tiveram algum tipo de sucesso, independente do significado de sucesso para essas pessoas. Elas sempre tiveram uma grande virada na vida, depois de uma grande queda ou um tempo num buraco, num fundo de poço. Sim. Eu queria ouvir da Sinara. Você passou algo semelhante para você falar assim, quer saber, eu vou levantar, vou sair daqui e chegar onde você está? Sim, nossa, se eu fechar meus olhos, fez eu crescer, né? Tornar a Sinara que é hoje. Se você falar assim, se você quer, o que você mudaria na sua vida para que você pudesse mudar na minha vida? Eu acrescentaria mais a leitura, que é os livros, que eu acho que é a única forma de você acrescentar para você poder crescer e mudar um pouco a sua mente. Tá. Porque querendo ou não, você é inimigo de você mesmo. Sim. Porque muitas vezes você acha que você é incapaz de alcançar o que você quer. Sim. Então, eu passei muitos perrengues, muitos perrengues. Iniciei vindo para Palmas, né? Sem trabalho. Pedi uma ajuda para minha mãe, para minha mãe. E eu falei, mamãe, olha, eu vi que as minhas amigas estão formando, voltando já formado, porque saíram com 16 anos. E eu já estava com 18, quase 19 anos. Eu não quero ficar aqui no interior. Eu quero que você me apoie até arrumar um emprego. Então, eu vivi com um salário, tendo que dividir com casas. Então, isso fez eu crescer. Foi uma base muito gostosa. É bom você começar do zero. Devagarzinho. Ainda hoje, eu passo por muitas dificuldades. Claro. E o crescimento, ele é doído. Super. 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 Conta para a gente, como que foi esse... Você pode contar para a gente, quanto que foi esse momento difícil que fez você entender que você ia sair daquele lugar e ia abrir um negócio? O que aconteceu? Você saiu do emprego? Você perdeu o emprego? O que aconteceu? Sim, foi isso. Eu, como eu falei para você, eu trabalhava no Estado. Fui, que é uma das coisas que, assim... Segurança. Foi muito grato. Eu sou muito grata, porque, querendo ou não, mas eu não ficaria. Se eu tivesse a minha idade, assinar e você tivesse a oportunidade de voltar lá e falar, se você quer o Estado, um contrato, não ficaria. Não quero. Por quê? Porque ele não te ensina, você fica no pudim, sentado no pudim. Para te falar bem, uma metáfora bem. Porque quando você senta no pudim, ali, aquele ali pagando as suas continhas, você fica ali. Quando você vê, o tempo passa. Porque o tempo passa para mim e passa para você da mesma forma. Então, do nada, eu fui mandada embora. Uau. Então, graças a Deus que eu tinha já as minhas clientes, entre aspas, que eu... Que comprava as coisinhas da CIE. Que comprava as coisinhas da CIE para pagar as contas da CIE, mas eu não tinha planejamento financeiro. Uau. Zero planejamento financeiro. Quando você ganhou as contas, deu um choque. Aí, daí... Você ficou mal? Muito mal. Eu fiquei muito mal. E aí, como eu vou fazer as minhas contas? Tudo que eu tinha que fazer. Entrou num momento deprê ou não? Eu sou uma pessoa muito rápida, sabe? Ah. É porque eu assinara e ponto. Não tenho o que... E quando eu tive essa consciência de que assinara a responsabilidade... Tinha ninguém por você. Minha mãe me ensinou um pouco, mas a minha avó, desde cedo, ser muito independente. Você não aprendeu em curso. Aprendeu você na vida. Olha, em curso eu aprendi com a clareza de entender que eu já tinha isso. Uau, é isso que eu queria saber. Entendeu? Porque com o curso eu fui entendendo e procurando me entender. Meus conflitos existem, tá, gente? Eu sou normal. Isso aqui dá um corte, hein? É aprender que é você por você mesmo. É, porque olha que eu não tinha isso conscientemente. Depois que eu fui colocando a leitura, como eu acabei de falar, como meu melhor amigo. Então, a leitura, ela percebeu na minha mente que eu tinha que fazer. A Sinara, se ela quer chegar a um passo, ela vai ter que fazer. Não tem outra coisa. Então, você que está aí do outro lado, você sonha em ter uma renda, você vai ter que fazer. Você vai ter que chamar alguém importante para você e você fazer bom acordo com ele, para ele falar, olha, você pode me ajudar? Eu não tenho nada, mas eu tenho muita força de vontade. E você bater na porta para você poder iniciar esse negócio. Então, a Sinara, depois que ela começou a ler os livros, eu falei, nossa, então é isso mesmo. Então, eu vou continuar. E errar é natural, né, Dani? Eu acho que tem que errar, inclusive. Tá, daí, vamos lá. Você ganhou as contas, entrou num estado de choque, que você saiu rápido disso. Que eu saí rápido. Achei legal a sua frase. E aí? E aí, daí eu fui fazer um curso técnico. Aí eu fui fazer um curso técnico. Na tua área que você atua hoje de... De corretora. De corretora. Porque na área empresarial, eu bati em várias portas. E não deu. E não consegui nenhum empréstimo, não consegui nada, porque eu não tinha uma movimentação bancária. Cara, é muito legal, porque assim, se você estivesse comigo em todos os lugares que eu converso com pessoas, as respostas são muito semelhantes, mesmo que com frases diferentes, porém, a linha é sempre a mesma. Eu percebo... Você viu que eu comecei te perguntando se houve um fundo de poço. E você percebe que você, primeiro, ganhou as contas. A gente entra em choque e tira o chão. Aí você começa a ir batendo os lugares. Sim. Eu sou boa, eu posso, eu consigo, eu quero te ajudar. Eu trabalho de graça pra você e a gente... Eu já falei isso. E a gente recebe não. Muito não. E eu percebo, e fica aqui uma fala legal pra audiência, que é os não, Sinara, na minha visão, fazem parte do propósito. Com certeza, ou não, é o mais importante, eu falo pra minha filha. Se você tivesse recebido aquele monte de sim, talvez hoje você não tava aqui. Não, eu tava no pudim. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho super maravilhosa. Hoje eu agradeço, não vou contar quem é, tá? Porque a gente não conta aqui, por favor, eu tô ao vivo aqui. Tá bom, vai lá. Mas uma pessoa X me demitiu. Eu estava esperando continuar, porque você lembra que a gente, a nossa mente, a nossa mente, a nossa mente, ela quer ficar tranquila, sem gastar energia nem nada. E aí a pessoa me demitiu. Ela me demitiu. Não só eu, como várias outras pessoas. Num momento eu fiquei tão... Aquele lugar que você sabe. Fiquei muito brava, muito brava, muito brava. Mas eu tenho uma fé muito grande, eu tenho uma fé muito grande. Eu creio muito na fé em Deus, no Criador. E aí daí, eu falei, não, calma, tudo vai dar certo. E minha mãe sempre me apoia, e sempre do meu lado. E daí, eu falei, aí colocou pessoas, aí vai vindo os sinais. Não sei se você entende. Super. Assim, alguém chega pra você e fala assim, você me ajuda em tal coisa? No caso, eu tinha um amigo meu que já estava fazendo o curso de corretor, e ele falou, você me ajuda pra eu fazer aqui, preencher a prova, porque era o corretor? Aí eu falei, conta mais. Ele, nossa, você tem tudo a ver pra cenário de venda. Você já trabalha assim. Eu já vi você trabalhando, vendendo CMGO, vendendo óculos, vendendo roupa. Eu acredito que vai dar tudo certo. E eu zero dinheiro, zero nada. E aí eu falei, nossa, é o momento. Aí daí eu já estava casada, já estava grávida. E aí daí eu falei pro marido, eu falei, marido, eu vou fazer o curso. Que nada, mulher como corretora, jamais. Ah, mas aquilo ali foi um meio que um trampolim vacinário. Pra mim é mais um indicador de propósito. Mais um indicador de propósito. Quando as pessoas de dentro de casa não acreditam, é um grande sinal. Isso. Aí fala, sabe o não? Não, você não, não, sempre não. Então, e aí daí eu falei assim, imagina, se eu consigo vender algo tão simples, eu vou conseguir também aprender a habilidade. Só vou vender uma coisa um pouco mais cara. E aí eu fui. É, e aí eu fui. E assim, sou muito, nossa, muito feliz pelas minhas decisões. Tá, agora, aí você abriu essa história de, você começou a atuar como corretora. Agora tem outra pergunta. Como que foi? Quanto tempo levou pra vender a primeira casa? Nossa, por incrível que pareça, quando eu entrei, lembra que eu tenho uma visão que eu gosto de estar sempre com pessoas boas? Tá. Então, eu fui trabalhar na imobiliária, e aí eu falei, quem é o melhor vendedor? Esse é só gente inteligente que pensa assim. Quando eu te conheci, eu falei que você era poderosa, olha aí, ó, viu? Aí eu fui grudendo o melhor. Pra aprender o que ele sabia. Isso. E aí aprendi, e logo depois eu vendi. Vendi rápido, eu vendi bem rápido. E a sensação da primeira venda? A sensação da... Você lembra ainda da primeira venda? Eu lembro, eu sou grata por ele, eu agradecer toda vez que eu encontro na rua por eu ter dado a oportunidade de fazer. Foi emocionante, eu tremia, e foi uma coisa bem linda mesmo, uma responsabilidade muito grande. E aí daí eu fui, né? Fui fazendo o que precisa ser feito, acordando, me conectando, estudando, aprimorando. E logo depois montei a minha imobiliária. A sua. Em 2015. Mas a pergunta que não quer calar, eu acho que a audiência vai concordar comigo, é... E quando você chegou em casa com o dinheiro da comissão, da primeira casa vendida pra... Quando eu recebi a primeira comissão... A notícia pro marido. A notícia... Foi lindo, né? Eu contei, ele me agradeceu, falou parabéns. Mas no fundo, no fundo... Viu que você tinha potencial. Ele demorou muito pra reconhecer que eu iria permanecer. Acredito. Inclusive, meu compadre até falou assim, parabéns. Eu pensava que você não iria dar conta. Você, hoje... Eu tenho orgulho, ele falou pra mim, meu compadre. E eu falei assim, obrigada. Mas tudo tem... Lembra do não lá, que me demitiu, pra eu poder iniciar. E hoje eu sou muito feliz de ter recebido esse não. Porque se eu não tivesse recebido esse não, não teria vários nãos. Uau. Eu percebo assim, como eu tava te falando, eu atuo hoje como estrategista de negócios dentro de empresas. Então, a minha função é, literalmente, me colocar ao lado do empresário pra... De algumas formas, eu desenvolvi metodologias que eu ajude esse cara a aumentar faturamento. Basicamente, esse é o meu trabalho. Isso é tão importante. Super. Porém, o que eu tive o privilégio? Eu consegui pegar pessoas que faturavam muito pouco e eu consegui andar na mesa de bilionários. Isso me deu um radar muito aguçado. Sim. O que me faz entender, e aí entra uma próxima pergunta pra você, que é... O que eu aprendi foi o seguinte. Parece que todas essas pessoas, elas evoluem muito mais dentro do não. Elas passam o momento de crise, vem o abalo, porque todo mundo é natural, é humano. A gente tem os... Acho que a gente, eu digo assim, a gente merece os nossos momentos de quarto fechado. Como todo mundo. Como todo mundo. Claro, concordo. Porém, o que eu percebo é que o grande fator de mudança na vida dessas pessoas foram esses não. Foram esses embates. Eu ouvi não do marido, ouvi não das pessoas que você bateu na porta. Sim, sim. Esse monte de coisa parece que era a vida e Deus te conduzindo num funil pra falar assim, eu quero você aqui. Sim, concordo. É porque o que que acontece? A área empresarial, ela tem várias formas de organizar, se você for olhar. Porque você primeiro tem que ter a sua paixão do que você gosta de fazer, e isso é difícil você descobrir. Isso. Então você entender, uau, é aquilo que eu quero fazer pra vida toda. E às vezes a pessoa leva muito tempo. Você tem que ter as pessoas ao seu redor que são mais inteligentes do que você, que você possa se inspirar pra elas poderem, você aprender com elas. Então sempre busque estar perto de pessoas mais inteligentes, nunca seja a pessoa mais inteligente da roda. Pegou essa aí? Pegou? Essa é o lema. Então você tem que investir em conhecimento, investir em livros. Ah, não tenho uma grana, não tenho nada, todo zero, pé rengada, igual eu comecei do zero. Então compre um livro. Tá. Da área de, né, eu vou dar até uma dica, se você me permitir. Por favor. Pai rico e pai pobre. Tá. Eu acho que é do Roberto Kiyosaki, ele é extremamente, acho que todo ser humano tinha que ler esse livro. Tá. Porque ele abre a mente mesmo. Quando ensina os dois pais que ele teve, né, o pai pobre, obviamente o pai rico. Que é o que a sociedade quer. A sociedade quer que a gente seja aquele pai pobre, né, que fica ali bitolado, alienado. Eu achei o máximo quando ele monta a biblioteca de jibizinhos. É o máximo. E aí, daí, deixa eu te contar. Então, ali naquela, voltando ali pra pergunta, então você tem que ter o seu planejamento estrutural da sua empresa, porque com a equipe você consegue junto, você vai pegar os pontos, no caso, o ponto forte da Sinar, a área comercial, o ponto da equipe do marketing, o do financeiro, do contador, do planeja, igual você que faz toda a estrutura financeira, pra saber aonde que você tem que fazer pra você poder investir, não queira trabalhar sozinho. Tá. E, normalmente, o pequeno, e o pequeno empresário, quando ele começa a empreender, ele quer focar tudo nele, né? Ele tem esse ponto que você falou mesmo. É isso aí. Ele quer olhar pra ele, né? Com medo de não bater a meta. Mas aí que você tem que ressignificar isso. Claro. Porque quando você... Isso aconteceu comigo, tá? Então, eu quis fazer todos os papéis da minha empresa. Então, eu não evoluía. Então... Chegava num... É, não, no evoluía. Então, pra eu crescer, a Sinar, ela vai ter que ter uma equipe. Tá. Ela vai ter que confiar. Pessoas precisam de pessoas. Tá, com certeza. Né? Aí você abriu a sua empresa e você entrou num assunto muito bacana, pra gente entrar na nossa reta final aí. Me fala qual foi a coisa mais difícil. Porque, assim, você teve... Vamos recapitular. Você teve um incentivo empreendedor dentro da sua casa, pela sua avó. Você começou a empreender muito cedo. Muito cedo. Depois, você fez um treinamento. E que, na verdade, mesmo trabalhando pra alguém, você... Eu vejo como empreendendo, se preparando pro seu negócio. Sim, foi. Isso mesmo. E quando você abriu o seu negócio, de lá até agora, se você pudesse me citar, assim, qual foi a coisa mais difícil que você teve que enfrentar na sua imobiliária? Qual foi a parte mais desafiadora pra você? Compartilha isso com a gente. A mais difícil é assinar a se tornar uma líder melhor. Liderar. Liderar. A equipe. É, é saber a comunicação. Eu vejo que a comunicação é a parte mais que você tem que aprimorar no seu negócio. Você concorda comigo? As pessoas pensam que liderar é fazer assim, ô, levanta, pega um negócio pra mim lá, volta aqui depois. Eles acham que liderar é dar comandos. E não, é isso aí que você tá falando. Liderar, ele é como se fosse um carvão, né? E aí você vai moldando pra se tornar um diamante. Uau. O diamante que eu falo quando você chega num patamar de milhões, né? Igual a Abílio Diniz, várias referências que eu tenho, tipo assim, Flávio Augusto, que é um grande empresário. E já rompeu todas aquelas fases, assim, que ele é um grande líder. Sim. E o líder, ele tem que ser uma inspiração. Não a pessoa que manda. Sim. E então, a comunicação. Como que eu falo com o Daniel, porque o Daniel entenda que nós precisamos crescer juntos. Uau. Como que eu explico pra você que você me entende? Legal. E como que eu consigo fazer isso? Então, pra mim, é uma das dores que a Sinara está lapidando ainda. E você vê que isso também acontece, cara, eu acho que vai, 99% dos negócios, eu acho que tem esse desafio. Ah, eu quero indicar outro livro. Fala. Eu acho que eu já sei até o nome dele. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Del Carne. Muito bom. Eu acho que todo ser humano tinha que ler. Mudou minha vida esse livro. Eu tô relendo ele de novo, inclusive, é da minha cabeceira. Eu sou ciumenta dos meus livros. Eu até falei com o Edi. Eu não empresto também. Eu também não empresto. O Edi falou... Eu indico, mas não empresto. Não, eu dou, eu vou até dar de presente, já tá na minha lista aqui, na hora que eu for no shopping, vou comprar. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte, sobre liderar, o que eu penso, então? A gente pensa, o mercado pensa que liderar é eu comandar as coisas que estão à minha frente, mas eu demorei pra entender, foi através desse livro, que eu entendi que liderar é moldar a mim. Sim, tudo em casa, empresarial, financeiramente. Olha, pra falar aqui pra vocês, eu reconheci, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar dentro de você, da sua alma, do seu espírito, da sua mente. Olha, o que que você, no caso eu, me pergunto todo dia, o que que eu preciso melhorar com a Sinara, como pessoa, pra eu ser uma inspiração, onde eu passar? Na minha empresa, eu, na minha empresa, ali é uma equipe, ali não é, todos somos juntos, pensando junto, mente pensando junto e cresce juntos, com comprometimento, com amor, né? Você já pensou em desistir? Nessa fase? Claro, claro, olha, eu vou até contar aqui pra vocês. Fala. Desistir é sempre inteiro, o nosso, eu vou contar bem que uma coisa, não sei se o Dani tem essa noção. Vai. O monstrinho aqui, o mauzinho aqui do lado e o bem do outro, então nós temos esses dois aqui na nossa mente, que você tem que estar... O tempo todo. O mal, ele quer aqui, eu nunca vi uma força, parece que ele tem assim, superpoderes, né? Então, o bem, ele tem que estar sempre ali, então é uma luta o tempo inteiro, por quê? Porque as metas, você tem que trabalhar com a parte da estrutura, de todas as áreas, externa e interna, então nós estamos... O empresário, parabéns a todos os empresários, todos os empresários, vocês são a base do Brasil, tá? Então eu sou muito grata, então é onde abre trabalho, aí quando vem isso eu falo, não, e o meu porquê? Não, peraí, deixa eu rever o que eu tô fazendo. Não, vai dar certo, independente de qualquer situação, eu vou conseguir organizar, nem que eu tenho que desacelerar, muitas vezes, fazer um capital de giro, porque você tem que sempre pensar no plano B, o empresário, ele tem que ter o plano B, porque senão qualquer crise passa por dificuldades. É tanto que na pandemia eu comecei um novo negócio. Sabe por quê? Porque lá no livro, ele fala o quadrante, tá? Do quadrante. Então ele fala o seguinte, você tem que ter múltiplas fontes de renda. Então você pode ter sua renda principal, antes do seu copo estar vazio, você já tem que ir aprendendo uma habilidade em blocos pra você poder, em alguma crise, porque a gente não tá no nosso controle, você tem um plano B. Tá. E aí, então, a imobiliária você aluga e vende? Eu construo, eu construo. Antes da pandemia? Antes da pandemia. Alugado e vendia? E já construía. Tá. Quando a pandemia eu já tava construindo, eu tava fazendo obra. Pra vender? Pra vender. Tá, e depois? Quando chegou a pandemia, o que foi esse novo negócio? Aí, na pandemia, eu já tinha lido outro livro, que é o Segredos da Mente Milionária. Conheço. E lá ele falou sobre um método de trabalho, e eu fiquei encantada com aquela dica dele, porque eu gosto de ler e releio, muitas vezes eu leio o livro duas vezes, tá? Aprender. Aí, daí ele falou sobre esse método, e eu fui conhecer esse método de trabalho, marketing e venda direta. Tá. E daí eu fiquei encantada com o modelo do negócio. Como que é o modelo, como que é. Aí eu fui ler sobre isso, fui pesquisar sobre isso, e eu amo uma palavra, longevidade. Uau. Eu amo essa. E se a sua idade fosse apenas um número? O ser humano, ele tem que entender isso. Você não pode se rotular pela sua idade. Você tem que cuidar do seu autocuidado, para que você possa envelhecer, independente da sua idade, você pode realizar tudo o que você quer. Eu fiz um treinamento com o Tiharv. Olha, então, olha aqui. Palmas para ele. Eu conheço. Então, eu compactuo com a tua ideia. Porque o modelo de negócio, ele é muito potente. Muito potente. E ele ensina muito a gente, se você pega aquilo e aplica a qualquer outro negócio. E se você, eu conto aqui, tá? O meu negócio, ele, assim, cresceu, mais ou menos, uns 3% a mais. Tá. Porque a Sinara, ela... Depois do conhecimento que você adquiriu. Então, você pode ir sim em blocos, organizando a sua agenda. Ah, se você é mãe, dona de casa, quando você empreende... Olha, quando você quer algo, você consegue. Se você escrever o seu dia, você vai ver se você ficou quanto tempo em X lugar que não é atividade geradora de renda. Que show. Ô, Sinara, eu fiquei muito feliz de receber você aqui com a gente. Ai, que delícia. Eu adorei. Você viu como passa rápido o tempo aqui? Passa. Muito. Aí tem muito assunto, né? Muito. Daria para ficar o dia todo com a gente. E eu já vou te convidar para o meu podcast. Claro. Olha aí, a gente vai. Você acha que pessoas de sucesso você não quer perto? Não é? Ah, obrigado. Pessoas de sucesso como ele, eu quero estar grudada, aprendendo. Ai, que legal. Obrigado pelo carinho. Eu queria, na verdade, fazer um agradecimento ao meu amigo Claudson, da Capital Móveis, que é nosso querido patrocinador aqui. A gente vai deixar aqui embaixo o telefone da Capital, para você poder fazer seu orçamento, porque está chegando o final de ano e eu sei que você vai querer fazer a sala, fazer a cozinha, fazer uma mesa bonita como essa. E liga para o Claudson lá, tá bom? E eu queria fazer para você agora uma pergunta, que é assim. Imagine que aqui fosse passar uma mensagem que o mundo inteiro fosse ler e que a Sinara pudesse impactar o mundo inteiro. Que mensagem que passaria aqui, se você fosse deixar uma mensagem para o mundo? É, as pessoas travam nessa hora. Não, não. É porque eu estou escolhendo aqui qual que é a mensagem. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Uau. Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Muito obrigado, Cid. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado a todos vocês pela audiência. Semana que vem tem mais Fogo Cast. Gratidão. Obrigada. 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 Obrigado.